Galera, começando aqui mais um desafio, dessa vez, Mike, a gente trouxe um convidado, né moço? Sim, pela primeira vez no desafio, trouxemos o JV. E aí, galera, tô aqui no desafio. Na verdade, não é a primeira vez não, Mike, o JV já participou do desafio da Atividade Paranormal, que ele gravou a visão dele. Não é mesmo, eu tô falando do desafio do LockBlock. Ah, sim, e esse desafio, galera, tem tudo a ver com o JVNQ, porque é o desafio do Fuga Impossível, Mike, e olha quem vai passar pra gente. Não tem como pegar o outro caminho não, pessoal. Por quê? E cês sabem o Fuga Impossível, o JV, né, galera, ele faleceu. É, e ele tem um pequeno problema ali com o Cell. E aí, Cell, o JVNQ, nossa, peraí, eu acho uma coisa, eu acho que pra você, JV, vencer na vida e superar seus medos, você deve perguntar pro Cell qual é o desafio de hoje que ele vai passar pra gente, porque quem vai passar o desafio é o Cell. Não é o Cell, bicho, é o Cell. Então pergunta pra ele. Ô, 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 Cell, qual é o desafio? Olá, queridinhos. Bem-vindos ao desafio mais difícil da sua vida. É o seguinte, o objetivo daqui é escapar da prisão de Alcatraz. E não é muito fácil. Duvido que cês consigam. De qualquer maneira, cês vão ter que passar por alguns desafios. E só uma dica pra cês. A polícia não vai ser o único problema, não. Cês vão ter que lidar com os outros prisioneiros. Além disso, vocês não vão poder simplesmente sair pela porta da frente. Vocês vão precisar acessar a sala do diretor pra pegar uma pasta com todas as senhas das portas. Mas, entrar na sala do diretor é um outro problema, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Boa sorte, queridinhos. Vejo vocês por aí. Bom, galera, depois que o Cell aqui passou o nosso desafio, bora lá. Então, JV, vou te explicar como funciona, porque eu e o Mike, a gente é profissional no desafio. Funciona assim, JV. Vai, explica aí, moço. Olha que mentira. Mas, JV... Ué, Mike. JV, nosso objetivo é bem simples. Nós temos que quebrar Luck Blocks e conseguir itens e com esses itens passar pelo desafio. Que, no caso, é matar policiais, ladrões e prisioneiros pra poder frugir. Frugir. Frugir dessa prisão aqui de Alcatraz. Sim. Vamos equipar aqui. Ah, mas fujão é tão boa pra fugir. Vamos ver quem vai explodir primeiro. Quem explodir primeiro ganha um doce. Explodir o quê? Explodir com aquela Luck Blocks, ela que explode. Opa, peguei o Nemo. Ai, meu Deus do céu. Galera! Meu Deus! Você ganhou. Não, eu não ganhei não. Que Blue Team foi o Mike. Meu Deus! Galera, 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 me ajuda. Galera? Tá todo mundo aqui? Eu tô cego, eu tô cego, eu tô cego. Meu Deus, eu tô cego. Tô aqui, pego. Oi, pego. Eu peguei muito item bom aqui. Eu tô te vendo. Calma, calma, calma. Mike, você pegou bastante item bom? Peguei, peguei. Meu Deus, os gatos. Vou trazer os gatos pra mim, pros Creeper não ter... Oh, brema. Oh, boa, boa. Peguei um fogo de artifício. Galera, meu Blindless tá sumindo aqui. 3, 2, 1. E sumiu meu Blindless. Vamos voltar então pro nosso desafio normal. Nossa, que aconteceu aqui? Caramba, explodiu um monte de coisa aqui que não deveria ter explodido. É, né? Tá chovendo. Tá complicada a situação, hein? Mas vamos seguir em frente. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Eu queria ter uma espada, hein? Vocês tem que eu arfinho tempo. Não perigo. Ih, tem um bem bravo aqui. Eita, eita. Oh, os cozinheiros, caramba. Os cozinheiros estão dentro de uma espada ali. Tá com cenoura, hum. Ô, Cooper, aqui. Rapaz. Então, eu tô tendo a procurar aqui. Olha, peguei um arco e 15 flechas. Pô, não é muito não, né? É, achei que teria mais. Peck, eu tenho um amigo que eu apresentar final de semana. Meu Deus do céu, JV. Bora, bora. Fecha a porta, fecha a porta. Não, não, não. Peck, vem pra cá, vem pra cá. Amigo meu, novo. Vem cá. Aqui, ó. Aqui mais, tá? Bora, bora, bora. São corredonhas. Vai. Que amigo, JV. Meu Deus. Sumiu. Meu Deus. Eita, eita. Nossa. Caramba, Mike, cuidado, tem um buraco aqui. Sela, um cogumelo, outro cogumelo. Mike, um é de azar e outro é de sorte, JV. Olha, que cagado. O cara nem pensou, então isso aqui é de azar, né? Meu Deus do céu. Nem foi eu quebrei, não, hein? Não se quer afirma, agora que foi ver. Nossa, galera, tem um monte de creeper, galera. Esse desafio vai ser complicado. Fuga Impossível, dando jus da série. Tem muito creeper aqui. Não, mas pera aí, pessoal. Pra quem não conhece... Tem um era cenoura. JV, vamos supor. Quem não conhece a série do Fuga Impossível, como que faz? Vai ver o episódio de Fuga Impossível agora. Não, não. Tá perdendo, hein? Tá perdendo, hein? Tá perdendo, hein? Fuga Impossível. Fuga Impossível. Eu só peguei quase nenhum item, bom? Eu só peguei um peitoral. Na verdade, eu crefitei o peitoral. Acho que o que tem aqui... Opa, tem um... Tô pro céu aqui. Ai, meu Deus do céu. Hora que eu consegui, galera. Eu consegui a pirâmide. Boa, peca. Vou te matar, peca. Meu Deus, JV. Não. Morreu. Meu Deus, morri. Meu Deus, morreu mesmo, hein? Morri. O cara sepultiu aqui. Nossa, o céu tá aqui ainda, hein? Nossa senhora, olha isso aqui. Que lugar gigante. Bom, pessoal, vamos tentar dividir nossos itens antes de a gente chegar lá, porque os prisioneiros, galera, já tão ali logo na frente. Eles são fortes. Vocês têm... Ó, eu tenho... Eu tenho o... Enderpearl. Vou jogar aqui pra vocês. Ó, tô. Joguem um pouco de Enderpearl, Mike. Vai ser útil pra mim. Mas tem um problema. Você tem o Enderpearl, mas... Olha, já tava atrás de você. Tem um... Tem um zumbi. Tem um zumbi com o Enderpearl. Aí, boa. Mas tem um problema, galera. Bem sério dessa vez. Seguinte. O quê? Um zumbi com o Enderpearl. É um zumbi com o Enderpearl que eu tenho... É, então. Eu não tenho nenhum item bom pra gente poder utilizar, Mike. Dá pra atacar? Eu também não tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho uma cenourada. Mas você tem espada de diamante. Porém, eu tenho uma espada de madeira e uma armadura de couro. Seria contra as regras. Isso é aquele ferro ali do frigorífico, né? É, contra as regras, eu acho. É, porque seria muito fácil. Não teria graça. Olha. Mike, vai dar sorte. Ai, meu Deus do céu. Ah, valeu. Eu tô correndo. Eu tô correndo. Eu tô correndo quase. Boa. Ih, galera. Tem um turma da pesada ali. Nossa, destruiu a turma da pesada ali. Grande confusão. Eu tô correndo barulhos ali, hein? Nossa, o que que é isso? Um zumbi aqui na minha frente? Sim, aqui na frente do mais. Ó, eu tô com uma maçã e uma pesona. Ó, seguinte. Vamos com calma, ó. Aqui lá. Eita, dá pra comer um peixe? Esses prisioneiros é forte, hein? Dá, ué. Eu vou comer uma maçã e uma pesona e vou pra cima, ok? Vamos lá, galera. Vamos continuar. Meu Deus do céu. Ó, de onde tá dando a espada nesses bichos? Agora, agora, agora os prisioneiros. Agora ferrou, hein? Agora, agora ferrou. Ó, eu vou comer uma maçã e uma pesona e volta. Matei um, numa flechada. Vai, 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 bora, bora. Pegou uma costa de amante. Tô quase de full de amante já. Meu Deus. Ó, galera. Como é que eu consegui pular? Comi a maçã OP. Vai, eu tô. Cuidado, cuidado. Vai, bora. É um grito. Tem um... Eles tão vindo pra cima da gente. Cuidado, JTB. Peguei na lava, peguei na lava, cai na lava, cai na lava. Meu Deus, morri, galera. Morri. É meu fim. É meu fim. Pega, 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 JTB. Tem gente. É meu fim, é meu fim. Ah, que droga. Nossa, eu morri, nem sei de onde. Caramba, tá complicadíssimo. Começou a aparecer muito zumbi aqui. Bora, JTB. Não desiste, JTB. Vai, continua, continua. Vamos lá. Eu tô subindo de morro aqui. Meu Deus, JTB. É um cara grandão aqui que bate em todo mundo. Mata esse senhor, mata esse senhor. Nossa, mas parei de... Nossa, de madeira ainda, galera. Não sei a de vocês. Nossa, aqui o cara aqui. Pega ele. Boa. Tem outro vindo pra cima de mim. Aí, eu tenho um lobo agora. Tem um exército de lobo agora. Galera, vou morrer aqui, me ajuda. Nossa, meu coração. Galera, tá complicada a situação, hein, sinceramente. Eu peguei muitos diamantes aqui agora, hein. Nossa, eu não tenho muita coisa pra usar, não, Mike. Minha espada tá quebrando. Eu vou ter que bater aqui. Quer que eu faça os espadas de diamantes pra você? Nossa, você podia fazer isso faz tempo? Você não fez? Não, eu peguei agora aqui os equipamentos. Não, eu peguei agora. Esses também tá querendo demais, velho. Ai, parra, parra. Ei, valeu, Pé, que boa. Ó, galera, eu tô morrendo aí. Ó, a culpa é minha. Ó, eu vou fazer pro careto, mas você vai ajudar a nós. Eita, pega. Alguém expondo a espada. Vem cá pra você pegar essa espada. Peraí, vai dar sorte isso aqui, vai pra mim. Eu tô sentindo. Pelo amor de Deus. Mike, não deu sorte não, não deu sorte não! Meu Deus, aqui é sua espada, ó. Aqui é sua sorte, aqui, ó. A sorte aqui, ó. Nossa. Quando você espada é sorte. Traz você. Aqui, obrigado, obrigado. Vou pegar a espada. Galera, agora sim eu tenho mais espada. Obrigada, hein. Aí, encontrei a armadura. Cadê vocês? Olha, você deu um monte de avançada dourada pra mim, boa. Ó, ó. Eu morri. Vamos junto, hein, JV. Mike, vamos chine. Isso é um diamante. Será que a gente vai pegando aqui os blocos, quebrando esses aqui blocos ou a gente vai continuar avançando? Galera. Tá fraco aqui, hein. JV. Se der azar, vai ser o terceiro posto dos ex-exos que deu azar. Ufa, pelo menos não deu nada. É, batata. Batata. Batatinha. Peraí. Vamos lembrar aqui, nada. Tentamento é bom, hein. Tentamento é bom. 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 Eu acho que vai dar pra eu fazer. Caramba, que sorte. Galera, conseguiu oito diamantes abrindo o baú. Não tem mais sorte que isso aqui, não. Eu tô com... Meu Deus. Ó, eu tenho o peitoral de ferro. Quem que é o peitoral de ferro? Eu tenho sobrana aqui. Eu preciso de um. Você quer? Eu vou te dar. Eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí. Ó, eu tô quebrado todas no bloco. Eu gosto de quebrar todas. Ó, uma tem sorte, não tem azar. Ah, peraí, peraí. Você abre o da esquerda, eu abre o da direita. Beleza, Mike? Vai, três, dois, um, e vai. JV tá... Aí você tá se dispersando. Ó, lá, falei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vambora, vamos ruxar agora. Vão ruxar. É porque o Mike não abriu da esquerda. Foi abrindo. Isso também é bobo, hein? É bobo, hein? Pega os seus lobos, pô. Nossa, que tadinho. Meu Deus. Meu Deus, corre, galera. Nossa, senhora. Galera, eu tô se lhe piso lá atrás de mim. O bicho mais forte do Minecraft é se lhe piso em, na minha opinião. Que bicho. Que isso? Galera, é o seguinte. A passagem aqui na lateral tá obstruída. Não tem coisa de passar. Eu tenho um no pote. Meu Deus do céu. Seguinte, ó. Esse local tá obstruído. A gente vai ter que dar a volta pra algum outro local. Não tem como ter fogo. E aquele iron reforçado. Aquela fence com que o nome iron bars reforçadas. Não tem como quebrar. Rapaz, a gente vai ter... Vamos pela sua bolsa agora, hein? Ó, tem um buraco aqui. Qual é o melhor lugar? Aqui, ó. Vamos por aqui, ó. JV, eu conheço esse lugar aqui, hein? JV, eu também conheço, hein? Peraí, vamos ver uma coisa aqui. Ó, tem Lucky Block nos túmulos aqui, hein? Eita, o cara que tirou os policiais. Ah, calma. Pega. Ai, cara, calma. Boa, 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 boa. Olha aqui, tem Lucky Block aqui. Ih, rapaz. JV, eu tenho um cara. Vixe, galera. Vocês lembram desse cara, né? Vocês conhecem esse cara aqui, né? E aí, JV? Será que eu vou fazer homenagem pra ele também, Peck? Vamos. Peraí, deixa eu fazer aqui. Qual que é a homenagem? Isso aqui, ó. JV, eu tenho licença, por favor. Qual que é a homenagem que eu vou fazer pra JV? Vem aí, clica. Meu Deus do céu, isso não é uma homenagem. Não é uma homenagem. JV em, é uma homenagem também. Mike! Boa, ele morreu. Agora morreu de verdade. Ô, peitoral de diamante, que é um peitoral de diamante lá embaixo. Pega lá, pega lá, pega lá. É meu primo. Eita. Ô, Bob. O Bob ferrou, o Bob ferrou. Galera, quem vai salvar o meu corpo lá? Mike, clica no meu corpo. Quem que é o peitoral de diamante? Quem que é o peitoral de diamante? Quem que é o peitoral de diamante? Eu não preciso, não, porque eu já tenho o peitoral de diamante. Vem que eu tô doido no meu corpo, Mike. Galera, vambora, 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 galera. Tô com o meu coração, galera. Vambora, 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 vambora. Eu vou comer a golden apple pra não morrer. Bora, ó, tem mais lucky block aqui. Ok, eu comi outro pote, eu tô pesão. Vou matar esses bobas aqui. Galera. Dois hits. Tem muito bicho, tem muito prisioneiro pra cá. Mike, vem logo, vambora, vambora. Espírito, espírito, vambora, vambora, vambora. Nossa, tem muita gente. Galera. Rapaz. Bora lá, galera. Bora avançar, bora avançar. Ó, a gente tem que procurar alguma maneira de conseguir os códigos pra poder acessar a saída. Lá na sala do diretor, mas parece que cê sabe. Mike caiu, hein. Eu caí aqui embaixo, galera. Mike caiu. Caiu aqui, moça. Eu defirmei. Nossa, mano. Tô votando, tô votando, tô votando. Meu Deus do céu, cê caiu bem na água. Foi uma sorte, ó. Vem, 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 vem aqui. Não tenho, não. Vem, 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 vem. Valeu, Mike. Tô pegando fogo. Rapaz, céu. Vai lá, vai lá, vai lá. Onde a gente vai agora? Bora, vou morrer. Pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aqui, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ai, parei, parei de pegar fogo, parei de pegar fogo. Vou, vou, vou. Vamos continuar, vamos continuar, galera. Não, aí o Mike botou água, tá me atrapalhando agora. Aí, vou, 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 vou. Não, a vara de pescar da sorte não dá nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu espalhei uma colônia, uma colônia. Que passei, besteira. Galera, morri. Morri, não tinha nem como, não tinha nem como. Tem um bilhão de bichos aqui, meu Deus. Eu tô com um forte, eu mato com gente. Então, taca a poção de TV, eu uso ela. Meu Deus do céu, chegou até anoitecer. Caramba, galera, esse desafio aqui do fuga impossível tá sendo... Esse tá impossível, hein. Esse tá impossível, hein. Tá, tá impossível mesmo, hein. Caramba, tá complicadíssimo. Tá impossível, hein. Acabou os móveis, acabou, galera. Acabou, acabou. Passou, passou. Os lobos aqui matando aqui, matei mesmo. Nossa, Mike, bota de dia, moço. O lobo não, Mike. Peraí, tá querendo matar, eu tive que fazer um jeito, né. Moço, bota de dia, tá muito escuro aqui, hein. Caramba, galera, eu ia ter um cachorro. Deixa eu botar, peraí. Tô chegando aqui. Tem um posto desse jeito, vou ter que te vai com uma ordem. Nossa, deixa eu te... Não, Mike, respeitou. Ai, pelo amor de Deus, porque a gente queria mesmo que fosse uma coisa boa, né. Galera, vem aqui, tem um... A galera tá acertando, ó, tem mim, vai, 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 bora, bora. Bora, 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 bora. Boa. Ai, Mike, desculpa, desculpa. O J também me deu um hit, meu Deus. Os caras tão vindo pra cima da gente. Caramba. O loirão e o ruivão. Bota aqui. Ó, não, a picaleta. Vai, vai, caramba, tem muita gente aqui. Tem um policial, hein, policial. O policial tá tirando na gente, tá vindo... Ai, matou eu. Nossa senhora, caramba, tá complicado, hein. Esse policial é forte, hein. Tá forte, hein. Vai, vamos continuar, vamos continuar aqui. Meu Deus, só tem mais um vindo pra cá. A gente tem que dar um jeito de acessar essa porta. A gente precisa achar sim, meu Deus. Esse policial é muito forte. Né, eles tão batendo na gente. Tem mais cara vindo pra cá batendo na gente. Tá complicado a situação. Boa. Peraí, gente, tá aqui, ó, moço. Ok, como? Acho um... Olha aqui, vários kill cards. Sério? Alguns deles funcionam pra gente poder abrir a porta? Já tá vendo aqui? Nível 3. Tô aqui, tô aqui, tô logo atrás. Nível 3 é o mais forte, não é? A gente pode conseguir abrir essa porta pra dar essa salida. A gente tem que ir na sala do diretor pegar as senhas pra poder ir embora daqui. Abrir o objetivo. Vai, 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 bate nos caras. Aqui, ó. Aqui é petróleo de ferro, ó. De diamante. Jogam aqui no chão. Ok, ok. A gente tá bom até com a armadura que a gente tá. Eu tô apanhando um pouco, mas até que tá de boa. Vamos logo, vamos logo. Peraí, porque o barulho foi de raio. Você tá sem calça, hein. Você tá sem calça, hein. Nossa, eu tô sem calça aqui, sem negócio. Deve ser quebrado. O E-Mac também tá sem calça, tem cueca ali, hein. Morri, morri. Não tinha nem como. Droga. Boa, o que você tá fazendo? Isso é item melhor aqui. Deixa eu quebrar aqui o bloco. Vê alguma coisa boa. Olha, outro poço dos desejos. Será que vem alguma coisa boa dessa vez? Batata, ok. Ok, esse aqui é a sala do diretor, que a gente tem que vir pra cá. Esse é o nosso objetivo. O que tem ali dentro? O que é a secretária? Meu Deus do céu. O que é isso? Caraca. O que é isso? Ele é muito forte. Volta. Nossa, meu Deus, morri. Caramba. O Jotami colocou o antecedor. Tô de sacanagem, o Jotami. Meu Deus do céu. Agora eu tô sem a poça. Agora eu vou quebrar aquele negócio ali agora, hein. Caramba, eu já tenho que passar por aqui. Não tem que ter outra maneira, não. Não tem nem como, não. Não tem nem como, não. Quebrar esse trem aqui agora. Bora passar por aqui mesmo, não vai ter como, não. Meu Deus, Mike, você tem água. Peraí, tem um creeper aqui. Pronto, resolveu, resolveu, resolveu. Valeu. Meu Deus, meio curado. Vamos correr, galera. Vamos correr. O Silverfish matou. Deixa eu ver, eu não tenho mais Golden Apple. Peraí, a gente tem que ficar mais forte. Vamos quebrar alguns itens. A gente vai fazer full diamond, pelo menos. Tá, ok. Vou quebrando aqui. Deixa eu ver, nada. Nossa, bom. Esse telepismo, ela surge do além. Sim, é muito forte. Peraí. Eita, pega. Eu peguei uma Luxeward. Ah, não, mas peraí. Não sei se é melhor que isso. Deixa eu ver aqui, é matar, galera. Cuidado, Micael. Pronto. Nossa, essa velha aqui não mata ninguém, não. Pronto, vou pegar aqui uma bota. Peguei alguns itens legais, hein. Apesar de não ser todos, mais ou menos. Ah, essa droga. Essa, eu peguei uma espada de sorte, mano. Peguei muito amante. Peguei muito amante. Nossa, rapaz, a bala. A bala. Ai, ai, não. Itens de ouro, não. Caramba, dá difícil pegar alguns itens bons, hein. Toma peitoral também, toma peitoral. Galera, eu tô com poção de força aqui. Eu peguei um monte de poção também. Peraí, deixa eu ver aqui. Inversão de damage, invisibilidade. Fire resiste não é boa. Invisibilidade também não. Fire resiste também de novo não. Regeneração é boa. Eu peguei poção de força, que vamos tomar junto. Peraí, a gente tem que fazer ficar full diamond, pelo menos. Ó, eu tenho poção de força de velocidade por 6 minutos. E eu tenho poção de regeneração por 16 segundos. Marquei seu apoio de gente aqui, hein. Alguém tem mais madeira? Vou marcar sua ponte aqui também, moço. Bora lá, hein. Bora ter conseguido, hein. Galera, alguém fez besteira. Meu Deus do céu, eu saio voando muito alto. Galera, alguém fez besteira. Mas que vai lá embaixo? Por que vai lá embaixo? Galera, não tô vendo o mob não, mas eu fiz alguma besteira. Foi 17 segundos aqui de slones. Meu Deus, você spawnou alguma quantidade possível de bicho. Galera, seguinte, seguinte, só pra mim todo mundo. Meu Deus do céu. O que, o que, o que? Tá complicado, tem muito bicho. 20 segundos ainda, 7. Todo mundo se junta aqui, todo mundo se junta em mim. Você tem careta? Junta em mim, junta em mim, junta em mim. Valeu, pack. Pronto, pronto. Botei speed e fire resistance da gente, bora. Eu tô com veneno também? Não, veneno não. Nossa, o pé aqui. Pé, eu toquei veneno, eu acho. Eu devo ter tacado veneno, hein. Ah, rapaz. Caraca, pé. Eu sou meio bobo, hein. Você tem o City of Crafting Table. Eu vou fazer... Poxa, pé, você tacou o veneno da gente. É que eu não acho que eu percebi sem querer, me perdoa. Poxa, pé, eu acho que não vai dar pra pegar esse veneno aqui. Hum, droga, a gente tem um minuto e nove de veneno. Eu acho que foi sem querer, hein. Ó, peguei o meu render pill. Bora pegar aquele diretor da prisão, pegar os acessos da senha e ir embora aqui, concluindo nosso desafio. Então, vamos aqui, pela amor de Deus. Quase que eu quero lá embaixo. Eu só vou morrer. Morri, corre. Eu tô morrendo com esse veneno do pé aqui, hein. É, pelo menos eu morri e renasci sem. Pé, uma pergunta. Vocês têm um diamante, só um, por favor? Não, não tenho. Me dá, gente. Não sei, pode ficar full diamond. Vou lá, vou lá. Vou lá, galera. Eu vou jogar lava nele, tá? Vamos lá, então. Vamos pra cima dele, então. Ok, Mike, bota o cartão de acesso de nível 3 aqui. Eu nem tenho full diamond, eu já nem tenho nada. Por favor, não tenho nada. Eu tenho 12 blocos de ar. Será que eu posso usar? Pode usar, pode usar. Usa lá. É, pessoal, vai... Eu abri a porta. Onde que tá com a fita em tempo mesmo? Eu tô vendo ela. Eu tô indo pra lá. Aguenta aí, galera. Aguenta aí, eu tô chegando. Espera aí, espera aí. Não, Mike. Mike, por favor. Meu Deus, eu tô preso aqui de fora. Imagina, eu chego lá, mato o boss e acaba. Você não consegue matar o boss, ele é muito poderoso. Tá bom, então. Vamos lá. Eu tive uma ideia. Vamos cercar, Jotinha. Explodiram com o TNT. Cadê? É, foi a ideia que você tem que fazer, né? Explodiu eu, eu tô, o cara... É, mas explodiu todo mundo, menos o cara, né? Ó, vocês estão tudo full diamond, eu não tô, não, hein? Eu acho que eu tô meio com azar, galera. Eu tô com peitoral, mas pelo menos eu tenho espada. Tá, raio quase. Você tem que ter equipado com a armadura. Entra aí. Boa. Boa. Galera, vem cá, vem cá, passa por mim. Bora. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. A gente já tirou vida dele? Eu tô tirando, tirando. Vai, galera, é agora. Eu vou botar fogo nele, vou botar fogo nele. É agora nunca. Rapaz! Ah, não, vocês não fizeram isso. Vocês mataram eu? Ele perdeu muita vida. Eu acho que foi o Mike, hein? Por que vocês mataram eu? Vocês me sacrificaram a tocar o TNT. Foi, não, foi. O cara explodiu lá. Foi, o Mike. Ele tá me explodindo aqui. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Galera, não tenho acesso ao código. Eu tô aqui na igreja. Eu tô chegando aqui, socorro. Cheguei, cheguei. Pronto. Querido, ele tá em tudo que é sala aqui. Ele tá nasceu. Achou? Mike, vou botar fogo nele. Botei fogo, Mike. Vamos, 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 vai, 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 vai. Joga lá, joga lá, meu querido. Ah, eu tô perdendo muita vida. Meu Deus. Joga lá, joga lá. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, eu vou morrer. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Caramba. Alguém tem que matar isso. Nossa, eu tô com o coração em meio. Nossa, eu voei. TNT tira muito dano. Pronto. Ok. Suicida, 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 suicida. Eu posso dar TP? Pode, 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 pode. TNT dá muito dano nele, galera. TNT dá muito dano. Ah, a gente tá vendo, meu Deus. Valeu, valeu, peck, valeu, peck. Meu Deus, a gente tá vendo o que você deu TP em mim? Era pra eu dar também no Mike. Eu também, eu também. TP Mike. Eu vou ficar aqui tacando flecha nele. Aqui, eu tô vendo ele, eu vou tacar flecha. Olha a situação que vocês me colocam, é ele, Mike. Não sei o que é dele, não. Eu tô tacando flecha. Ele tá no quarto, na sala dele. Ele tá na sala dele. Eu tô tacando flecha nele. E aí, boibão? Nossa. Galera, eu vou ficar aqui nessa... Eu perdi metade da vida caminhando até ele. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Morri de novo. Eu tô matando, tô matando. Ô, Mike, tenta tá aí ele mais pra perto que eu tava com flecha aqui nele. Que que eu mostro? Meu Deus, agora chambrou. Mas eu tô tacando flecha no JV, no Mike, na minha tia, na minha avó, menos um cara. Deixa eu vim pra cá, deixa eu vim pra cá, galera. Esse aqui tá emocionante demais, hein. Esse aqui tá doido, hein. Esse desafio tá maluco, galera. Você tá gostando desse desafio? Deixa eu ir, favorito. Vou peitar o C. Não vou peitar não. Vamos nós três, vamos nós três agora. Desculpa. Matei, agora já era. Agora comei, agora comei. Fumou não, hein. Vai, vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vou botar fogo nele. Vou botar fogo nele. Cadê ele? Eu morri, eu morri. Botei fogo nele e vou morrer também. Ai! É meu NG com escada. Lava, jogo, 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 jogo. Só matar, só matar. Tem um DP, ele ajuda a DB no Mike. Ih, meu Deus. Ele tá com muito boa cavidade. Ele tá morrendo por causa da lava do fogo. Vou matar ele, vou matar ele. Me suicidei. Praticamente. Mas ele morre, morri. Morreu. Morreu. Morreu? Morreu. Morreu, morreu. E o que ele dropou? Ele dropou um livro, Mike? Acho que sim, moço. Peraí. O livro dele caiu na lava? Será? Ah, mas vamos botar com o concluído? Vai, galera. Vamos admitir. O livro dele caiu na lava. A galera não concluiu, galera. Vamos querer fazer o desafio. É, galera. Então, mas ó, a gente... Ah, eu acho que o livro de poder... Galera, acho que a parava tem poder. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Vai, a gente matou esse cara. De ganho o desafio, galera. Se você gostou do desafio do filme impossível, deixa em favoritos, né, moço? E a gente também tem a playlist que você pode ver vários outros desafios, tanto no canal do JVNQ, como alguns que ele participou, como no TazerCraft, né, Mike? Sim, galera. Então, se inscreve no canal do JVNQ do TazerCraft e acessa a playlist e até mais. Até mais, galera. Tchau. 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 Tchau.